Em outra cidade do Vale do Jequitionha, um homem de 22 anos morreu afogado em uma lagoa enquanto se divertia com amigos no fim de semana. O caso foi registrado em Almenara. Segundo o boletim de ocorrência, Guilherme Oliveira Fernandes resolveu se afastar um pouco da turma e de repente afundou. Ele foi encontrado submerso no local aproximadamente a 6 metros de profundidade do leito. A vítima foi repassada para o SAMU, que constatou a morte no local mesmo. O corpo de Guilherme foi liberado para o Instituto Médico Legal.